A cidade carinho passa por aqui Oferecimento Supermercado Estalo, 29 anos fazendo o melhor pra vocês E muito bem, vamos seguir, tá chegando aí o álbum de família Mas antes de chamar a minha amiga Priscila Paula Eu quero lembrar mais uma vez que até o final do mês de julho Não, desse mês, do mês de julho Você ainda pode indicar nomes para o agora que são eles A promoção do Pinhuí na TV Que vai eleger e homenagear os homens que fazem a diferença na comunidade de Pinhuí Homens que tem peso, que tem presença na vida da cidade Os motores que fazem a cidade funcionar Até agora a comunidade já indicou mais de 60 nomes E a etapa de indicações continua aberta até o final do mês de julho Depois disso começa o afunilamento Que vai terminar com a montagem dessa lista final Que estará na mídia regional no mês de outubro Portanto, se você tem um candidato Mande pra nós o nome do seu candidato E ajude o PTV a eleger os homens Que fazem a diferença na cidade carinho Bom, mas muito bem, agora chega de papo e vamos que vamos Estamos tocando o movimento com Priscila Paulo e o álbum de família Emoções em foto e vídeo Roda aí Álbum de família I wanna celebrate and live my life Saying, yeah, yeah, baby, let's go Cause we gon' rock this club We gon' go all night We gon' light it up Like it's dynamite Cause I told you once Now I told you twice Now I told you twice We gon' light it up Like it's dynamite I came to Jennifer Get out the way of me and my crew Crew, 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 crew I'm in the club so I'm gonna do, 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 do Just walk the floor I came here to do, 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 do Yep, yep Cause it goes on and on and on Camila I throw my hands up in the air sometimes Saying, hey, yo, gotta let go I wanna celebrate and live my life E Vitória E aí, gostou? Agora pra encerrar você confere uma amostra do ensaio da futura mamãe Elisa Juntamente com o papai Adriano e as irmãzinhas Sofia e Júlia Todos ansiosos à espera de Luisa E muito bem, eu fico por aqui Um grande beijo e até a próxima semana aqui no álbum E muito bem, foi aí o álbum de família E nós vamos agora pra sessão abraço Porque tem alguns abraços aqui muito especiais Mas muito especiais mesmo Que eu não posso esquecer hoje Sobe o som aí Bom, e muito bem Eu quero começar abraçando meu amigo Guto Eletricista, eletricista bom que dói Instalador de antena melhor ainda Isso é importante O Guto é um dos poucos profissionais de Piuí que instala bem essa antena comum Essa antena pé de galinha pra TV aberta, né Pé de galinha, espinha de peixe Essa antena VHF pra quem quer ver o Piuí na TV e outras emissoras regionais Portanto, um abraço pro Guto Aliás, bota o celular do Guto aí na tela 99435566 Pois é, tá aí Se você não tá vendo o PTV por falta de antena Chama o Guto O PTV recomenda Bom, e agora pra fechar a sessão Abraço em grande estilo Com um nome assim de grande repercussão na cidade Eu quero deixar aqui um super abraço pro nosso amigo Produtor rural Pessoa extremamente popular e estimada em Piuí Que é o Eitevaldo Soares Pereira Que comemorou 80 anos de vida agora esse mês E felizmente 80 anos de muita saúde De muita alegria De muito convívio ali Comemorou agora no mês de junho Ao lado da Dona Isaura e de toda a sua família Que é uma família muito conhecida E muito tradicional em Piuí Pessoas muito estimadas São 7 filhos e 14 netos Portanto, um super abraço ao Eitevaldo Bola pra frente E como ele gosta de dizer sempre, né Numa comparação, Eitevaldo Eu acho que nessa toada Você ainda vai muito longe E vai com Deus mesmo Paz, saúde, boa sorte pra você Um grande abraço Bom, e a você que esteve conosco até aqui Obrigado pelo carinho Pela sua audiência E até a próxima segunda-feira Aqui no PTV Boa semana, boa sorte Paz, sucesso e dinheiro Até lá E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto